Elas contra eles, um programa feito pensando em si, com temas bastante sugestivos em debates. Quem é o maior exemplo para a sociedade? Homens ou mulheres? Quer saber? Fique ligado a nós até ao final do programa. O grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos. Há apresentador de televisão e reportagem, curso de operador de câmara, drone, edição de vídeo, inscrições abertas, no valor de 20 mil quanzas. Estamos localizados no Morro Bento, junto à Metropolitana, TV Belas, feito com amor para a sua casa. Boa tarde, doutora Cândido Mananás, que é psicóloga e docente universitária. Presidente, obrigado. Boa tarde também, doutora Adelma dos Santos, que é psicóloga. E ao meu lado esquerdo, tenho Fênix, o qual por cima, que é afrocrata. Muito boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos então dar início ao nosso tema, que é Quem é o maior exemplo para a sociedade? Homens ou mulheres? Vou começar com a doutora Canguilmo. O que tem a dizer ao respeito sobre o tema? Quem é o maior exemplo para a sociedade? Homens ou mulheres? Primeiramente, eu gostava de dizer o seguinte, os pais são intervinentes na educação dos filhos e, como tal, são eles os modelos que orientam, que educam, que formatam o homem. Então, falar de quem é o maior exemplo na sociedade? Eu gostava de dizer o seguinte, eu vejo, se tiver que falar de mim, o meu pai foi um grande exemplo e a sua esposa também, enquanto viveram, também um grande exemplo. Então, eu não gostava de dizer que o homem é o maior exemplo ou a mulher iria, mas eu conheço homens que também formataram seus filhos, mesmo perdendo a sua esposa. E hoje estão aí homens, digamos assim, formados, educados. É verdade que a mulher, desde os primórdios, sempre desempenhou um grande papel, ainda em conta da situação vivente, não é? Porque ou ficou viúva, ou por situação de não gostar mais um do outro, sozinha, agarrou o lar e é aquilo que se diz nos nossos dias. E já, eu sou pai e mãe dos meus filhos. Então, para mim é difícil que eu conheça homens que, na verdade, investiram muito, muito, muito na educação dos filhos. E conheço mulheres que menos fizeram para a educação dos filhos. Doutora Reuma. Eu começaria por dizer que tanto o homem quanto a mulher existem um papel fundamental na sociedade, visto que a sociedade é dotada de ambos os sexos. Ou seja, temos o lado feminino e o lado masculino. E, portanto, quando esses dois lutam para que a sociedade evolua da melhor forma. Mas, quando se trata da mulher, a sociedade já cobra mais. Por quê? Porque a mulher é mãe. A mulher é aquele ser que gera. A mulher é aquele ser que tem o poder de gerar um filho. E quando os homens, eu digo assim, que os homens, quando crianças, admiram suas mães. Quando crescem, olham para a sua esposa, quando vão já atingir a sua vida conjugal, olham para a sua esposa e vejam como uma segunda mãe. Por quê? Porque eles têm a percepção que a sua mãe é uma heroína. A sua mãe não tem falha. A minha mãe é perfeita. Então, é com esse construto que, muitas das vezes, os homens acabam por olhar nas mulheres. E acabam, de uma forma ou de outra, trazer mais peso e mais responsabilidade no que é o comando da mulher dentro da sociedade. Existem costumes, existem éticas que, normalmente, se uma mulher cometer, já não é bem visto perante a sociedade. Porque estamos mais acostumados a ver que é o homem que tem que ter essas certas atitudes. Mesmo sendo aquelas atitudes negativas, mas são atitudes que mais esperam ser vistas em um homem e não em uma mulher. Por exemplo, a nossa sociedade, embora não seja algo bonito e nem de louvar, está mais acostumada a ver um homem embriagado às 5 da manhã. E, quando logo encontra uma mulher embriagada às 4 da manhã, o espanto já é maior. É que passa várias informações. Então, tanto o homem e tanto a mulher têm um papel fundamental na sociedade. Isso é verdade. Mas acaba por passar mais peso e mais responsabilidade à mulher. Porque, desde o princípio, são os homens que são acostumados a ser tratados de forma diferente. Já estou a me referir dentro do seio familiar. É a mulher que é educada e é formatada desde o princípio, que tu vais crescer, tu tens que cuidar da casa, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Já dividimos a tarefa desde a fase de infância. E nós nos perguntamos, mas porquê? Porquê que não podia ser os dois a terem o mesmo papel? Mas não, a nossa cultura também vai influenciar muito. Porque somos nós que estamos acostumados a ver uma menina lavar a loiça e um rapaz dizer, não, ele é homem, mas o homem também come. O homem também suja a loiça. Então, são vários aspectos que acabam por impulsionar mais o peso e responsabilidade à mulher. Sim. Tem, sim. Concordas com a mulher, doutora Maricê? Que é a mulher. Em parte. Mas eu começaria pela abordagem da doutora Camila. Sim. Que foi uma abordagem, eu diria, assumiria, tomada, uma abordagem clara. Primeiro, vejamos. Dentro daquilo que é a ordem cósmica em si, do ponto de vista filosófico, dentro da filosofia africana, e não só, a mulher é a essência de tudo. A mulher é a essência de tudo. E sendo a mulher a essência de tudo, acaba por ter uma responsabilidade maior. Porque Malcolm X já dizia que o homem educa um filho, mas uma mulher educa uma nação, dentro daquilo que a doutora Camila diz. Pesemora, já existem homens hoje a procurar fazer esse esforço, mas nunca um homem vai educa uma nação. Nunca nenhum homem vai educa uma nação. Só que, infelizmente, hoje estamos a viver a lógica contrária das coisas. Era suposto as mulheres serem mais responsáveis. E, aliás, a descendência em si, a responsabilidade deste primórdio, era para as mulheres. Porque o homem é criança. E será sempre o que engano é criança. E eu recuo dizendo novamente, só que agora a lógica é a contrária das coisas. E a lógica, a contrária das coisas, fazendo uma análise mais profunda, começa a partir da própria Bíblia. Quem começou com a própria desordem dentro do corpo? É a mulher. Então, ali começa a deturpar as coisas. A mulher começa a deturpar as coisas. Logo, o maior senso de responsabilidade de hoje não é das mulheres. Já foi. E pode ainda vir a ser. Porque é só olhar para o comportamento que muitas mulheres hoje apresentam dentro da sociedade, para tu meteres a mão na cabeça e dizer, não, alguma coisa não está bem. Percebes? Nós estamos a querer dizer que não existem mulheres exemplares. Atenção, temos aqui duas mulheres exemplares. Mas o número de mulheres que fazem coisas deturpadas e fazem-nos ter medo é maior. Percebes? É maior. Até as próprias mulheres decente ficam com medo e se perguntam, aonde nós falhamos? Então, essa é uma pergunta filosófica que traz muitos sub-temas e acho que ao decorrer do tema vamos ir tocando em alguns aspectos. Já agora, quem é o maior espelho para educar? Quem educa melhor? Mulheres ou homens? Olha, essa pergunta é muito capciosa, é tendenciosa, é, percebes? Mas, vamos dizer... Desculpa, Sr. Doutor. Ah, desculpa. Enfim, há filhos que gostam mais do pai que a mãe. Tipo, não, eu quero a mãe, eu quero a mãe. E há. Eu sou o pai, mas está fugível, eu só quero a mãe, quero a mãe. E é por isso que... Ou talvez tenha a ver com a educação. É assim, a Doutora Caminho fez menção sobre isso. Mas, percebe, se entrarmos dentro da base que a nossa cultura, dentro da filosofia africana, da nossa espiritualidade, o ponto de vista da educação melhorada e melhor é da mulher. Só que, infelizmente, em função daquilo que é o ocidental, o viver ocidental e o patriarcado que nós vivemos agora, que foi-nos imposto, tem mostrado que acabam por ser, de certa forma, os homens um... Ou seja, exemplos para os filhos, do ponto de vista da educação. Porque vou lhe dizer o seguinte, e a Doutora fez menção sobre isso. Uma mulher... Uma mulher... E já dizia um mais velho, que gostei muito de conversar com ele, o Dr. Caminho já sabe. Ele dizia o seguinte, Mais vale casar com uma mulher viúva do que casar com uma mulher que está sempre a separar-se. Uma mulher que está a separar-se a todo o tempo, que tipo de educação é que vai dar num filho ou numa filha? Qual é a mensagem que vai transmitir nessa filha? Ou nesse filho? Atenção que o ato de separar-se a todo o tempo e manter-se a todo o tempo, também podemos levar num nível de prostituição. Não precisa pura e simplesmente ser alguém que vai nasquilha e se assume que é prostituto. Não, mas você está sempre casa, descasa, manda aquele, manda aquele, manda o Joaquim. E a tua filha está a acompanhar. Provavelmente ela pode levar aquilo como alguma coisa normal. E aquilo que nós tivemos a conversar com a Dr. Caminho Bonhoff, a pirâmide hoje está invertida. E em função da pirâmide hoje está invertida. Deveria ser as mulheres o maior exemplo de educação, mas infelizmente não estão a ser. Como também aqui posso dizer, nem a mulher, nem o homem hoje estão a ser um modelo apropriado para a educação. Doutora Caminho Bonhoff, no nosso país já existe o gênero de igualdade? Bem, é toda uma conquista, não é? É toda uma conquista porque ao longo dos anos, e aqui é uma situação que eu gostava mesmo de descoordinar, porque aí pessoas, organizações, que falam muito dos homens impediam. Não, eu não concordo. Eu não concordo porque eu estou lembrada de que a minha mãe, o meu pai era funcionária do Aneio, e eu tenho que dar sempre isso na primeira pessoa, e a minha mãe sempre fez tudo para ajudar o meu pai. Então, é toda uma questão de conquista. Nós tivemos um período da colonialidade, que na verdade nós vivemos situações como vivemos, nem todos tinham acesso à escola, senão aqueles também que eram bufos e outras coisas mais, e aqueles mais que eram lavadeiras, equitanderas e pais contínuos lá tentaram, com um número de filhos elevadíssimo, e tentaram fazer alguma coisa para educar e instruir os seus filhos. Então, eu penso que a mulher tem que conquistar as coisas, e nós falamos já há muitos anos, fazemos programas de radioedutora aqui, que é jurista, o Fênix. A mulher tem que conquistar, e eu tenho pena, eu tenho pena, porque a mulher ainda está preocupada com outras coisas, ela não está preocupada, ou a mulher ainda está preocupada com a sua aparência, ela tem que pagar o investimento da sua mente, tem que conquistar. Você, se quer ser engenheira, você tem que lutar. Claro que os homens, independentemente do seu ego, não é? É verdade que são pessoas que têm uma visão holística muito diferente da nossa. Você tem que ser mesmo competente. Você tem que ser competente. Não vem aqui confundir, que eu não sei o quê. Igualdade de quê? Não. Conquista o seu lugar. Sim, por mérito. É preciso, e acredito que os homens também, eles reconhecem. Agora, nós, as mulheres, e isso já mesmo é importante que se fale aqui também, as mulheres são as mais perigosas, porque a mulher nunca reconhece o valor da outra mulher. Sim. Porque ela é que procura de todos os meios para poder detonar a outra mulher. Não é verdade? E se tiver que falar, não, é verdade. Eu tive sempre homens por perto, que reconheceram o meu valor como tal, e fui catapultada por eles. Mas, porque viram em mim, capacidade. Não é porque era a menina bonita dos olhos, ninguém tem uma íris, do ponto de vista metafórico, dizer, não, 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 é toda uma questão de dor, suor, pegar a inchada da vida, ver o terreno arável para poder cultivar. O quê? Não, não, não. Aqui não há igualitarismo absoluto, mas a mulher tem que ter a capacidade de conquistar. Nada lhe pode ser dado de bandeja, ou porque o amigo é que vai lhe pôr ali, porque ela é ex-guia, porque ela... Não, 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 não. A mulher tem que saber conquistar o seu lugar, com autoesforço, com autoespiritualidade, autossensibilidade, que vai dizer, não, ah, eu convenci, e fruto das minhas competências, minhas valências, eu hoje vou assumir aquele lugar. Então, eu essa luta que os homens fizerem acontece, na minha cachimônia não entra. Nunca entrou também. Mas as mulheres, credo. Porque nota, nota, pegando a deixa da doutora, fez menção de um assunto muito interessante. As mulheres em si guerreiam, se fecham, se bloqueiam. E ela fez menção de um fruto de experiência que foi catapultada por homens em função das suas capacidades. A grande questão é, que tipo de exemplo, que modelo de educação é essa mulher que bloqueia a outra mulher? Essa mãe que bloqueia a outra mãe? Percebe? E depois vai querer dizer que não... São os homens, é a sociedade que é machista, é que não há direitos iguais. Direitos iguais, do ponto de vista do homem e a mulher, de forma absoluta, tal como a doutora fez menção, isso nunca vai existir e nunca existiu. Percebes? Porque existem coisas que são, escudosamente, para mulheres. Existem coisas que são, escudosamente, para homens. Doutor Fênix, desculpa só por um minuto. Eu, na verdade, honestamente falando, eu não quero ser homem. Nem eu. Eu quero ser mesmo mulher. Respeito os homens. Mal com vocês, bem com vocês, mas é verdade. Nós mulheres não devemos estar a competir. É feio até. Não temos que competir. É ver que os homens demorou e vai demorar algum tempo, mas hoje nós temos... Eu falo particularmente de mim. Eu tenho reconhecimento de muitos homens. Sim. E não vamos aqui estar porque eu quero ser deputada. Eu tenho... Não, não, não. É pelas suas valências, é pela sua capacidade e alguém vai votar para você ser. E até porque, desculpa, senhora, é que muitas das mulheres que a doutora acabam por ter uma má percepção deste conceito que estamos aqui a tratar. Ela pensa que se tiver muito mérito dos homens, é porque é certo que os homens olharam para o físico dela. É que há mulheres que duvidam tanto da sua capacidade. que mesmo olhando para a outra, por exemplo, eu tenho o meu potencial, tu tens o teu, mas eu vendo que tu está a destacar muito mais, eu já começo e começo a ver que o doutor aí está a reconhecer o teu potencial. O que é que eu vou pensar como mulher? Não. Já tenho o caso. Porque é assim que funciona. Mas isso também é patologia, não é? Isso não pode ser patologia. Não pode ser patologia. Pode ser patologia, é verdade. Porque isso acontece muito. Nós conhecemos casos, não é verdade, de pessoas que catapultaram porque tiveram lá uns empurrões dos seus amores e dos seus desamores. É verdade, mas existem ainda mulheres como mulheres que são quitandeiras, peixeiras, lavadeiras e com um estado até muito mais elevado que elas andaram a vender para estudar. E então, hoje o que elas são é fruto do seu autoesforço. Sim. E é isso que muitas de nós precisamos reconhecer. E eu tenho visto nas redes sociais, eu bato muito palma quando eu vejo aquelas meninas negociantes que começam com um negócio de peruca. Ela está aí a sacrificar, está mostrando o seu fruto. E vai lá um comentário de uma outra mulher, como é que ela diz, vende peruca até para disfarçar o bolso do tio. É que isso não tem lógica. Automaticamente estamos a devalorizar a outra mulher e estamos a baixar a estima dessa mulher. Agora também temos que pensar na condição da pessoa que põe essa analogia que nós temos que escrever. Quais são as motivações que ela vai escrever? Uma só de surpresa. Não, mas as pessoas são desocupadas, doutora. Mas então isso é doença. O público tem tanto livro para ler, também não quer ler muito, como o Fênix sabe. A nossa luta ao longo dos anos foi sempre essa. Aqui tem, olha, há problemas, tem problema da menda, cachemônia de muita gente que não está bem. Não está bem, é verdade, é preciso fazer... Por isso é que a pessoa também tem que ter a capacidade de gerir o Facebook, o WhatsApp, não sei o que. Ah, nunca mais te vi, nunca mais me visto, eu estou a trabalhar. Sim. Eu estou a trabalhar. Agora, voltando ao Fênix, qual é o exemplo que a mulher dá para as juventudes? Eu penso que a mulher atual, são raras, se for referências, por exemplo, a nível de referências, são mais as mulheres antigas, da idade de Acarimbo, em diante, que acabam por ser referências, e depois vamos falar da Lange de Lila, mulheres como Belita de Palma, Barambani, entre outros, mulheres que realmente sabiam o que é ser mulher, percebe? E ajudavam e metiam os homens a andar na linha, está a perceber? Mas hoje os papéis, como eu disse, estão invertidos atualmente. Eu não vejo mulheres como referência, provavelmente estão ali a nascer algumas referências, não é? Mas, tu olhas para a televisão, você vê aquele filme que a Neide Sofia faz, que tipo de educação vai passar para um filho, a filha, porque ela tem uma filha. Eu queria só aqui, não, eu queria pegar um ponto, não, te soja aqui, cortar um ponto, desculpa, com todo o que eu estou a dar da mãe. Você vê uma Neide Sofia, você vê uma Noite e Dia, você vê... E uma série de cantoras e modelos que ficam ali a mostrar a cueca torta à direita, a pensar que é uma coisa divina de eu fazer, percebe? E tem filhos, e os filhos estão a crescer, a ver aquilo, e a maioria deles tem meninas, percebe? Não conseguem passar valores, diríamos, abonatórios para os filhos, não conseguem passar aquilo que é uma educação bem estruturada, estamos a inverter o quadro, depois amanhã você vai me dizer o quê? Que tipo de exemplo é que essa mulher, por exemplo, passa? E algumas apresentadoras idem, a forma como se apresenta, a exposição do corpo, aquilo é uma prostituição gratuita, percebe? Que muitas cantoras, muitas apresentadoras fazem. É ali onde está o grande problema. Que tipo de educação vai dar para a minha filha? Porque a autora disse, tem problema de mente, umas que querem atingir status, pura e simplesmente com o corpo, irmã, vai para a ilha, vai para saber legaliza-se. Desculpa, eu queria aqui reaussar um ponto antes de desmoderar. É o seguinte, nós estamos a falar de um assunto muito pertinente e é importante que prestamos atenção a algumas linguagens que estamos a passar mensagem lá para casa. Mas é verdade, mas é verdade, é verdade. Sim, é verdade. Eu gostaria de pedir ao meu colega, Ana e Sofia, monta cá. Nós estamos a falar sobre o papel da mulher, do homem na sociedade, tudo bem que ela acaba por fazer parte dessa sociedade. Pode ser vista de forma negativa, eu não estou aqui a contrariar a tua ideia. É um exemplo, é uma figura realmente. Mas é importante que também sabemos respeitar o outro lado. É importante. Porque a nossa liberdade também não podemos machucar o outro. Então é importante termos essa atenção. É só isso. Pois até a família da noite de Sofia está sempre chocada. Não, não, e nem... Mas viu a vida, tem visto ou acompanhou aquilo que realmente as redes sociais, a televisão mostrou a certa comportamento dela. Eu acompanho, mas é que eu tenho dito, doutora Cárdena. Não, é que eu tenho dito. Os comportamentos negativos que muitas das vezes passam para as redes sociais. É uma questão de avaliação, mas não para levar a minha vida. Porque as redes sociais, aquilo que não me importa... Não, não, não estamos a falar aqui de um caso. De um caso. Mas são coisas que influenciam. O grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos. Apresentador de televisão e reportagem. Porso de operador de câmara. Drone. Edição de vídeo. E inscrições abertas. No valor de 20 mil quanzas. Estamos localizados no Morro Bento, junto à Metropolitana. TV Belas. Feito com amor para a sua casa. E já estamos de volta à segunda parte do nosso programa. Quem só juntou-se a nós agora, saiba que estamos a falar quem é a maior diferença para a sociedade. Homens ou mulheres. Antes de nós mesmos para o intervalo, o doutor Pénix estava a acabar por dizer... Pode acabar alguma coisa assim. Sim, também eu dizia... A minha colega da UF ficou assim, para jogar um bocadinho. Não, todos não estão aqui. Não, são figuras públicas. São figuras públicas. Muitos eles são mães, muitos eles são pais. E acabam por educar a sociedade em função da arte que fazem. Não só... Ou seja, eles vêm como um espelho, como um modelo. Alguém se espelha naquela pessoa. Então, essa exposição de corpo de forma fernética, em função da própria zafima, da fama, é perigosa. Acaba por desestruturar a própria sociedade. Elas, em vez de ajudar a estruturar a sociedade, que já está doente, acabam por desestruturar mais ainda. Agora, que tipo de valor se, de um lado, temos o executivo que está a lutar, não é? Contra as pessoas de bem, para resgatar os valores. Do outro lado, temos essas pessoas, não é? Que querem que esses valores não sejam resgatados. Então, aqui, duas lutas. Mas, obviamente, que, assim como dois galos na mesma capoeira, vai ter luta e alguém vai ter que pervalecer. No caso, o Estado, não é? Que é uma pessoa de bem e que vela pela educação da própria sociedade, no Comitê Geral, vai ter que vencer isso. E nós, cidadãos, dentro daquilo que a própria Constituição nos confere, temos que ter a humildade de falar. Desde que, obviamente, nós não estamos a molestar aqui ninguém. Temos que falar que não. Esse, aquele, aquele, aquele estão a falhar. E temos aqui o doutor Acadêmico que faz um serviço inótil com muitos jovens. Se precisam de ajuda, porque a doutora já disse, temos aqui dois pessoas, mas é problema também, porque essa zafa da fama desenfreada, não é sem ter... Tá, até a doutora disse aqui, tivemos grandes cantoras, Lula de Vambunas, entre outros, que não precisaram mostrar o corpo à torta direita para mostrar a arte. Desculpe, mas não é para atingir a fama mais rápido. Não, não, não. Não é para atingir a fama de quê? Não. É assim. E se nós tivermos... Não, o artista... E se nós tivermos que falar a nível do nosso país, os artistas têm uma grande responsabilidade. O artista é formador de consciência. Mas aí está. Quando não teve, não é verdade. Mas também vai ter oportunidade, tendo em conta o seu meio social. Eu gosto do Fens. Vou ficar ao lado dele. Claro, o cabaço do Fens é outro, mas só o facto dele ser uma pessoa elegante, educado, independentemente da formação. Até eu assim, ploro, de quantas vezes ele põe fato, de quantas vezes ele anda na boa, ainda podem pensar que... Não, está aí. Mas então há pessoas que têm problema de higiene mental. Está percebendo? Sim. Sim. E não contribuem em nada para o desenvolvimento deste país que se chama Angola. Doutora, entre homens e mulheres... E sem patologia, há muita gente que está doente. Sim, doutora. Entre homens e mulheres, quem é mais influente? Quem é mais influente? Quer dizer, a influência tem muito a ver com as suas competências, naquilo do trabalho que você faz, o bem-fazer. Sim. É a lógica. Eu nisso tenho de moro muito, porque é o bem-fazer, o testemunho que cada homem, que cada mulher tem dado à sociedade. Eu não estou a falar que é fazer... Fazer essas coisas porque a pele está muito lisa, não sei o que. Não. Isto tem nada. Isto não vale nada. Mas eu tenho estado a dizer... Olha, eu tenho ainda dias uma pessoa no Facebook, eu disse, olha, eu não quero falar muito da minha idade, porque a minha idade é cronológica. Mas eu gostava de falar da minha idade espiritual, a minha mente. Qual é a velocidade, a vorocidade que eu tenho. Eu também sou tão, sei lá, talvez imperativa nas coisas, porque... Já vi para aqui, fiquei com a responsável. Mas aí está a ver, o país é isso, pessoas que amam a pátria, que vão. Não, nós somos os tais pobres, nós somos ricos, porque todos os dias temos uma ideia, não é verdade? Todos os dias florimos e doamos esse grande amor. É, então, querida, senhora apresentadora, menina, olha, cada homem, cada mulher tem a sua função aqui. Aqui não há porque é mais bonito, a boniteza o que é? Nos olhos de quem vê, não é verdade? Não é? Então, vamos só trabalhar, homens e mulheres. Sim, acho que se de alguma forma haver essa assidiosa saudade, as coisas vão andar. Isso é como alguém, em termos, eu tive num programa que dizia que estava a se falar sobre o empoderamento das mulheres, alguma coisa assim, e alguém lá desses grupos, das feministas, sem noção, apareceu e disse, ah, não, mas quem convidou o Dr. Félix para esse, foi no Janela Aberta, estava a Cisaltina Pultaia, estava a... as feministas que até tiveram uma abordagem muito boa e gostei, pela primeira vez que tive num centro de feministas que trouxeram uma abordagem onde, na qual, chegámos à conclusão que homens e mulheres têm que trabalhar juntos. É aquilo que a Dra. Canímo disse. Se eu não abordar, eu, homem com mulheres, não abordar sobre o estado das mulheres e o empoderamento das mulheres, vamos ter sempre dificuldade em querer resolver os problemas. Por quê? Porque vocês estão a conversar entre vocês e nós estamos a conversar entre nós de forma isolada. E que eu acho, desculpa, e que eu acho mal, eu penso, na minha ótica, a interação com os homens, pronto, eu tenho muitos amigos, tenho poucas amigas. Mas eu ainda... Então, dizer... Mas não, mas eu ainda acredito... Dizer que a interação com os homens... Eu ainda acredito. A minha interação com os homens... Não, os homens também hoje em dia, a paz, a minha interação... Há uns bons que eu quero, quem disse? Quem disse? Para mim, 50%, 50%. Mulheres fofoqueiras, há um monte, homens fofoqueiros, também há. São um monte também. E essa questão que nós estamos aqui, da questão educacional do homem e a mulher, e ver qual é o papel da mulher em função do jovem, do ponto de vista educacional, claro, é empreender, porque se o pai lá em casa não empreendeu na educação dos seus filhos, é empreender. O que nós estamos a fazer aqui é empreender. É que eu queria agradecer. O que precisamos perceber é que os dois fazem a base. Os dois fazem o essencial. Dentro do caso, se o pai falhar, vai ter sempre um extrato marcado na vida de um filho. Se a mãe falhar como mãe, também vai ter uma parte marcada na vida deste mesmo filho. É muito visível e nos tem aconselhado sempre. Quando um pai estiver a arrepreender um filho, a mãe não deve corrigir a arrepreensão do pai perante o filho. Isso para quê? Para que o filho nunca nota que a mãe ou o pai têm melhor atenção comigo. Ou seja, um possa gostar mais do outro então. Quando os dois têm essa comunicação, sabem quando é que um falhou, é lá entre quatro paredes onde eles vão se resolver, vão chamar o filho e aí está. Esse indivíduo, esta criança amanhã vai crescer, vai se tornar um indivíduo que vai saber que aqui eu estou errada. Hoje em dia não vamos só aqui falar do lado da mulher. Se irmos para a prisão e vemos uma estatística, quem lá está em maior massa são os homens. Agora, se for a cadeia feminina, acho que mataram homens também. São as mulheres. E sabe por quê? Vamos tocar? Porque por vezes nós as mulheres queremos defender. Eu não estou aqui a defender os homens, mas é uma questão de senso também. Nós vimos, é verdade que tem havido essa questão de morte de homens matarem as mulheres, mas olhamos bem também na estatística. Há mulheres também a matar, embora em número menor, mas também matam. Agora porquê? É. Vamos começar. Isso parte da base. Sim. É que para tu criares um assassino, tu não precisas que ela amanhã cresça e vai matar. É princípio de base. Agora... Deixa-me acabar de falar. Não, não, não. Vamos já. Deixa-me falar. Deixa-me falar. Nem sempre. Nós temos que perceber que o homem, quanto o homem, tem duas estruturas dentro de si, que é o caráter e a personalidade. E o pai, deixa-me falar. Deixa-me acabar de falar. Quanto criança, a personalidade está a ser construída. Quem construiu essa personalidade? A personalidade é vista quando ela atinge a adolescência e a fase adulta. Vamos chegar aqui ali. Vamos chegar aqui ali. Vamos atir. Vamos chegar aqui. Vamos chegar aqui. Calma. Vamos chegar aqui aí. Vamos chegar aqui aí. Quanto criança, tem um ponto que é o quê? A repreensão, quanto a criança com o homem. Mas ainda são os pais que formam os filhos. Mas são os pais que formam os filhos. São os pais que fazem essa repreensão. Mas isso é o quê? O pai colérico, a mãe colérico, a torna um filho colérico. Não tem escudo. São os dois. Não é um. Tu não pode te defender aqui. Porque então ele nasce com gênese, com gênese, no DNA do outro. E tem que perceber, e tem que se perceber. E a ciência é prova isso? Sim, que esse filho foi fecundado ou foi gerado de dois gâmetros. É que não há como haver alteração em um gâmetro masculino que está em um gâmetro feminino. São origens cromossômicas. Não tem como. Isso é ciência. Agora, não vamos estar aqui a defender. Nós temos aqui que buscar aquilo que é a essência. Está vendo? Sim. Fazer perceber o povo. Não é verdade? Porque aí em casa, quando você dirigir palavras obscenas ao seu filho e a sua filha, quando você começar aí o pujulismo entre o cão e o gato, naturalmente você também vai formatar outro que gosta de lutar, que vai até a idade avançada. É essa terra, terra. Então, lá em casa, é preciso, como disse bem, há conflitos. Você tem um lugar onde pode conversar. É? Sim. Mas então os pais não são intervenientes na educação dos filhos. É verdade que o meio faz o homem e o homem faz o meio. Porque nós estamos dentro de casa, depois temos as influências a nível do nosso bairro, a nível da nossa escola e nós vimos depois... A nível das igrejas e das nossas fáceas. E nós vimos, claro, as instituições sempre fizeram. Sim, as instituições sempre fizeram. Sempre estiveram presentes na influência, na formatação do homem. Nós estamos a falar da família como base, estamos a falar da escola, da igreja e das instituições. Então aí também é preciso ver, porque os nossos pais no passado, a mãe do Fênix tem que saber quem é a amiga do Fênix, quem é o amigo, quem são os colegas de escola. E a mãe do Fênix poderia debater, porque era normal. Agora vamos perguntar, vamos aqui falar, não é verdade. Quem é a fulana? Quem é o pai da fulana? Onde é que mora o fulano? Então, quem são os pais hoje? Quem foram os pais ontem? Quem são as mães hoje? O que é que nós estamos a transmitir a uma pré-adolescente? Não é verdade. Que na verdade já apresentou uma gravidez com 12 anos, ela agora tem 21 anos. O que é que ela tem para dar o seu filho? Então é aquilo que tu dizes, quer dizer, nós temos que as instituições, as pessoas, a quem de direito, ir buscar as melhores referências que nós temos aqui. Há toda necessidade, porque nós ainda temos modelos a nível da nossa sociedade. E muitos. É, aí no Marçal, aí no Samila, ali no Lombondo, Rangel e outros, aí na Terra Vermelha, Barro Ixo e outros. Tem pessoas que independentemente de ter nos dentes podes e não saberem falar o tal português erudito, mas também sabem falar as línguas nacionais, porque nós somos produtos das nossas avós que nos instruíram. Porque há um ponto, Dr. Arrindo, que é um ponto muito interessante. Por que é que não dão visibilidade nessas pessoas que são as referências? Tem, falou aqui que há muita referência. Muitas mães, muitas senhoras e outras jovens que chegaram a alto nível com mérito, com trabalho, muita coisa. Mas buscam sempre mulheres que apresentam futilidade, expõem essas mulheres e ficam a publicitar a torta direita à mulher. E, por outro lado, nota que até em publicidades, tanto de álcool, de vendas de carros e outras coisas mais negativas, qual é o instrumento? A mulher é um ser muito forte. Fazendo aqui um recuo, a mulher é a soma de todas as coisas. Por isso que eu aqui acabo por atribuir a responsabilidade maior nas mulheres. Por isso que eu disse que outrora, as mulheres... Não, eram as mulheres. Outrora eram as mulheres. Porque a mulher é a soma de todas as coisas. A mulher tem o poder de influenciar o homem que tu não imaginas. Como diz a música, a mulher tem força. Sim, então é preciso nós olharmos para as mulheres. Para nós, homens, olharmos para as mulheres e começarmos a respeitar as mulheres, do ponto de vista físico e espiritual, é preciso que haja uma educação, um trabalho muito forte em mim. Para mim, quando olhar para essa mulher, não. Tenho que respeitar essa mulher. E essa mulher precisa se fazer respeitar. Mas hoje, não. Nós temos, como a autora disse, além de nós termos muitas mulheres e outros indivíduos também que estão à falta de higiene mental, temos muitas mulheres que são órfãs de pensamentos e viúvas de inteligências. Mulheres que a sua mente é oficina do diabo. Então, é preciso trabalhar muito atuamente para inverter o quadro. Porque se nós não invertermos o quadro, a sociedade toda vai estar destruída, irmã. Porque há uma coisa que eu aprendi de forma muito dura com a vida, que foi o seguinte. Se entrares numa casa e o pai não gostar de ti, o pai da menina não gostar de ti, podes ficar. Podes continuar no relacionamento. Mas, se entrares numa casa e a mãe da menina não gostar de ti, não fica nesse relacionamento, saia. A pergunta é por quê? Em função da influência que a mulher tem, nesse caso a mãe tem, sobre a filha. Porque se o pai não aceitar, tal como deram aqui os exemplos das duas nossas rainhas, quando forem para o quarto, a mãe sabe aonde tocar, o pai vê-lo falar assim, não tem problema. Está percebendo? Aquela influência de quem está? Mulheres. Eles sabem o que é que vão conversar. Então, ele depois vem conversar, já vê o Gelo com os outros, olha, esse cão já, esse cão, mas pode entrar e tal. Porque a mulher, o pai venceu. Percebe? A mulher tem um poder e um papel muito fundamental. Por isso é que há uma dejo que diz, se fossem as mulheres, se fossem as mulheres a continuar a governar o mundo, nós não teríamos essa desgraça toda que o mundo tem. É verdade. E aí eu só queria crescer o seguinte, enquanto poeta, a mulher é o útero da terra, a mulher é a dádiva, é a coisa mais sagrada, independentemente de tudo, do respeito que nós temos que ter pelos homens, porque nós viemos da questão do homem. E como tal, não é, diria que o respeito pelo homem é muito importante e vice-versa. Porque nós somos o comando da natureza. E aí eu vou buscar aquilo que é as falas interiores de tudo o quanto a natureza nos deu. Estamos aqui todos, vindos das mães. Vindo das mães. E os homens nos complementam com toda a beleza que eles têm de procriar. Então a responsabilidade na educação é de ambos. A mulher, claro, porque quando o menino se desvia, ela vai dizer logo, eu vou dizer ao teu pai. Eu vou, tu sabes como é que o teu pai é. Fulano, fulano, porta-te bem. Queres fazer da minha cabeça uma autoestrada, vou falar com o teu pai. Sim, doutora Kangemu, nós que somos africanos, de que é a ideia de ter mais filhos, fazer mais filhos, homens ou mulheres? Epa, se entramos, olha, fazer mais filhos. Fazer famílias que, por exemplo, somos mulheres que têm dois filhos? Não. Ok, chega, a minha família quer, não, tem que fazer mais, mais. Não, parte do princípio, quando as pessoas... Há casais que se devem ter, tipo, há casais que querem mesmo só ter dois, a família vem, foi assim. Pois, pois, como se a família estivesse lá para fazer coisas despesas, não é verdade? Sim, depois quando faltar alguma coisa, a família ganha ainda. Não, tivemos que falar no passado. Sim, no passado. As nossas mães, no passado, não conheciam aquilo que é planeamento. Os métodos. Não é verdade, os métodos, elas não conheciam os métodos. Mas, durante a amamentação, elas já sabiam até quando é que o filho havia de conceber. Mas não me digas, ô querida, eu fiz, eu sou mãe de cinco filhos, eu aos 35 anos, já tinha cinco filhos. Mas eu tive educação sexual. Mas eu vou dizer aos meus filhos, Antônio já vou fazer cinco. Olha, eu tive a minha mãe, tive a avó deles, ainda consegui lutar, fazer o meu autoinvestimento na minha formação profissional e académica. Mas quem tem essa turpetice de influenciar o meu filho? Que sogra é essa? Que vai meter o bilhudo lá na vida da minha filha ou do meu filho? Não, desculpa lá. Há coisas também da tradição que nós temos que preservar. Mas outras há, que também só vêm prejudicar a vida do casal. Mas você, mãe, tem dinheiro para sustentar os seus netos? Olha, eu não tenho como. Então, mas também posso aconselhar. Olha, no passado eu não tive, como vocês têm internet hoje, vão em todo. E há coisas que eu também estou aprendendo agora com vocês. Não é verdade? Porque a vida é um aprendizado, esse conflito de gerações não passa pela minha cabeça, nunca passou. Mas é verdade que eu aprendo muito. Todo o tempo que trabalhei com o Fênix, eu aprendi com ele também. O quê? Fazer filho, 14 filhos, 15 filhos? Não. Dar cabo da minha mente, martelar a minha mente. Não. Há tradições que nós respeitamos, mas digo-vos que eu não posso influenciar o lar do meu filho ou da minha filha, ou martelar a cabeça da dona que tem que fazer. Olha, vocês são casados na vossa vida. Olha, aguentem-se aí. Porque eu também aguentei a minha vida. E até porque hoje em dia, do jeito que os jovens estão mais informados, o casal mesmo conversa e tem as suas próprias ideias, a sua própria meta. Há casal hoje em dia que já sabe, olha, que vamos ter só um filho. Se calhar mais tarde quando as condições aumentarem. Porque é que não adianta agora fazer tantos filhos e depois não saber nem dar educação, nem ter tempo para tantos filhos. Mas onde é que essa pressão recai mais? As mulheres. Porque é a sogra que vai chegar à Nora e vai dizer, olha, nada, nada. Quando ver que ela não está a ter resultado, então começa a fazer a cabeça do filho. Olha, eu quero já negro. Olha, a tua mulher não está a te dar. E aí, vários comentários. Essas mães também que fazem a cabeça do filho. Essas também têm patologia, não têm gênero mental. Porque nenhuma mãe tem que se levar ao seu filho. Não tem gênero mental, mas é a nossa realidade. Quantos são os casais que se separam? Há práticas, do ponto de vista tradicional, que as jovens não devem aceitar. Sim, as jovens não devem aceitar. Ninguém, nenhuma mulher deve aceitar. Não. Nós estamos a falar da nossa realidade. Mas a nossa realidade tem que haver mudança. Sim, tem que haver mudança realmente. Mas há um ponto. Há um ponto aqui, Delma. Delma. Doutora Delma, obrigada. Sim, há um ponto aqui. Eu sublinho e concordo com vocês que eu também preciso que haja condições para se ter filhos. Você tem que ter condições para cuidar dos filhos. Isso é, conforme se dizia, uma moeda que tem dois lados. A pergunta foi, de quem é essa a ideia? Primeiro, essa ideia é uma ideia divina. Há escrito, enchei e multiplica a raiva. O homem tem que procriar. Os homens precisam procriar. Segundo, tem dois lados. Tem esse lado que estamos dizendo que eu não. Tem que ver também com a minha condição. Como é que eu estou do ponto de vista financeiro. Consigo ter dois, três, quatro, cinco filhos, dez, quinze. Se você consegue, amém? Faça os teus filhos. Percebe? Você não pode fazer os teus filhos para deixar com que a própria sociedade, hoje, que está mal, que estamos aqui a fazer um trabalho social para ajudar a sociedade a deixar que os crie, porque a sociedade não está bem. Tem condições de fazer filhos. Faça filhos. E é regra, é regra. Nós, como africanos, nós vamos aqui inverter a pirâmide com conceitos ocidentais. Eu, filho, da minha tia que está aqui em Guadalajara, se casar com alguém, depois de um tempo, se não estou a ter filho, ela vai me chamar, meu filho, como é? Porque eu não posso, e os homens diziam assim, epá, não pode levar mamãe ou maluco em casa. Tem que dar fruto. Está a perceber? Porque o relacionamento é feito para ter produtividade, as pessoas precisam produzir, tem que ter fruto. E o fruto do relacionamento é o quê? É os filhos. Porque eu não vou estar aí todo momento, vou entrar num relacionamento que não tem filhos. Quantos e quantos relacionamentos terminaram por causa disso? Ele foi traído por conta da falta de... Desculpa, só te curtei. Calma, calma, já vem falar. Estamos a ficar mais... Sim, nós não estamos a falar naqueles casais que não têm filhos. Calma, calma. Estamos a falar na perspectiva dos casais que têm e querem ter um número de filhos. E por outro lado, as pessoas. Filhos programados. Sim, filhos programados. É nessa repetida que estamos a falar. Querida doutora, existe a informação. De quem não tem um filho, nenhum filho no lar, é maior do que aquela que já tem um. É de filho, doutora. É de filho, doutora. E essas programações, depois, em função da idade da mulher, e graças a que tem a carimbo, como sou sede, está aí eu na estrutura, até em conta. A mulher quando faz filhos muito sede, depois para, em função do tempo, e vai dar tempo para outras coisas. Ele é jovial. E depois, se começar a fazer filhos muito tarde, porque estamos aí nessa modernação, porque programa, meu filho, porque eu tenho que ver se o salário subiu, o problema vai subir também. Esse filho da programação vai ter também muitos problemas. E a mãe também pode ter problemas. Está com 38, ainda não engravida, porque está a esperar condições de programa. Depois, já não vai poder engravidar problemas, tem limitações. Como é que fica? Vou passar na manga de 10. Depois vai me chamar a atenção. Sim. Você, se for na manga de 10, já tem a intenção de... E se não quer me dar o que eu quero, o que eu fiz, você me falava no programado, mas o salário de 10 mil. Não. Mas agora, os meses são mais difíceis, está vendo? Sim, é que se tu lá for as mesmas, os que já queres, hein? Nós nos cuidaram com fúba de milho, de uma matete. Não, a matete, funge, esses bebês agora estão a lhes dar dodote, estão a lhes dar na um. Olha, o assunto do dodote, seria bom? Sim. E a dias que o pai nem dinheiro tem, quando você podia usar umas fraldas ou umas coquinhas de pano para o bebê. E esse dodote está a trazer assaduras e as crianças estão com problemas de infecção urinária. E mais pequeninos, até o pênico, devia estar ereto, agora está todo torto. Sim. Hoje eu vi muita coisa aí, não. É verdade. Não, eu sempre tenho que mandar só abraços lá para a casa, aí, com certeza. Como diz a Béria, né? O povo da Muxima, o povo da Muxima, todo o pessoal do Projeto Mundo, todos aqueles que nos conhecem, muito obrigado. Foi bom estar com vocês. Doutora Delma. Eu agradeço pelo convite, foi um prazer cá estar. Esse chatinho aí, mas foi bom. Manda um beijo lá para casa, espero que tenha gostado da audiência. Muito obrigada pela excepção. Obrigada, Nunes. Doutora Camimo. Olha, eu gostava de mandar um abraço para toda a família, ananás naturalmente, e também com o Projeto Poesia pelo Sol, e para os facecambers da Muxima, todos da Muxima, obrigado também a oportunidade que vocês nos proporcionaram para aqui estarem. E para mim foi um aprendizado essa interação com todos, e gostei de cá estar, e vamos embora. Assim se faz Angola. Chegamos então ao fim do nosso programa, com a promessa de voltarmos mais. Não se esqueça de enviar a nossa mensagem no nosso correio eletrônico, facebook, e siga-nos no whatsapp. Até já, tchau. Obrigada.